Galerinha, aqui vejam o carro do meu pai, um acidente, vamos atropelando, vamos atropelando Fala gente, aqui fala os meus irmãos do canal Vamos fazendo um vídeo, vamos fazendo um vídeo de futebol, tá galera? Vamos lá em cima Irmãos, onde é que está a bola? Gusta a bola grande Me encontram aqui Olá galerinha Vejam e aprendam Olá galerinha, vejam de cima a baixo Isso não vai cair Vou ir buscar O telefone vai ser mais bonito do que isso Galerinha, subir O telefone está acabando, o telefone está acabando O telefone está acabando, o telefone está acabando Segura, começa Me engana a vacinha, põe assim Gente, vamos ver esse gajo Que ele vai trepar como Gente, vamos jogar bola Boa, passou Vamos lá, rapazinha Calma Calma Vamos já Aqui estamos Na casa do pai Na nossa casa do pai do luxo E agora vamos chegar Vamos para o escritório Vamos ver bem Para falar Está bem Entra Entra Guarda Não Segura 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 Entra Então vamos ver se tem alguém Mas não ver se tem alguém aqui dentro Mas não me vê aqui se tem alguém, porque o Roder tá batendo aqui Que mentirão, ó, aqui o Bento, cheio Ah, vou lá dormir, pá Café, café, café da manhã Olá, galera, aqui o Ot, o meu irmão É que é o nosso V8, hein, galera Não trangou, dê baralho, Roberto Dê baralho, trágico Aqui vamos dar um bode, a galerinha E eu vou gravando do bode, hein, galerinha Vamos ver e deixa no meu canal, tá É que fala o Roberto Olha que ele tá subindo Estou na casa dos meus primos Primos, não falei no meu bode Ei, galera, aqui no nosso canal Aqui é o nosso guarda-roupas Gente, gente, inscreve no meu canal pra mim tem um canal Gente, aqui é o meu quarto Que boa, né? Mas tá muito desarrumado, hein, galera E aqui vamos ver a internet Vamos ver a minha internet Tá, galera E agora vê o que eu posso fazer com a boa Sai Tô, 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 tê, tê Tô, tê. m Shё, tê. m again mas tá aqui, tê U, tá, tê, tê Tô, tê, tê Tô, tê, tê Tô Tô, tê, tê Tô, tê se, termina Tô, tê, tê Tô, tê O Maranhense pio aqui. Maranhense pio aqui. Maranhense pio aqui. Café, café, café da manhã, café. É que venham todos, galerinha. Deixa o pai. Aqui está. Mãe, Elisa. Mãe. Mãe. Descretando do papá para fechar. Vai fechar, vou tá aí. Aqui, ali, ali. Aqui, ali. Galerinha, aqui é a minha bebê. Tô lendo, tua casa tá fixe. Mas aí embaixo tá me dá raiva. Aquela areia vermelha. Mas daqui a um lugar não vai demorar. Vai faltar já. Aqui vejam os tênis da minha mana. Não. Ou um tênis muito caro. Vou de Portugal. Galera, aqui vejam os meus irmãos. Galera, joga. Bota. Vira. Um, dois, três, galera. Um, dois. Galera, deixando meu canal. Minha ideia, só pra fazer uma coisa. Me grava. Começa a meter assim. Não apertar aqui, não apertar aqui. Não aperta aí não o sinto. Vamos ver. Ele vai rodar. Vamos ver. Vamos rodar, vamos rodar. Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos rodar. Vai rodando. Rodou. Rodou. O pneu tá vazio. Ele tá vazio. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Vamos lá fora, gente. Tá muito cuidadoso. Vamos rodar. 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 Cana que não pula! Deus pula! Amo caça! Amo caça! Amo caça! Amo caça! O que as-o tendo já sefe? Cê é e mânê! Cê! Se te encia! Se te encia! Se te encia um pila este necâ Daí, 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 daí! Aqui, me puxamos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Xê! Já deu a começar a gravar. Muita andar! Vai lhe matar! Xê! Abre! Não, não, dá muito a ideia. Nós estamos pagando quando passar e foi... Ai, chego, velho! E a faça... Cê, tá te achando que a ouvir... Ela vai lhe dar. Onde você quer? Onde você quer? Onde você quer? Ele se deu, gente! Ele se deu! E a galerinha não viu. Que pena! Aleluia! Daqui eu falo. Eles vão daqui a pouco... Tirando, tá? Tá, galera? Daqui é o meu irmão. Irmão! Fala! Fala! Não me escuta, gente! Vamos! Me vamos meter no YouTube! Galera, deixa no canal. E quando chegar a festa, eu faço mais um vídeo, tá, galera? Tchau! Adeus! Deixem 500 likes! Pra mim, 599 likes! Tchau, galera! Há!